Ó galera, bom dia! E vem o trem! Aí! Vai lá, acelera! Vai, vai! Acelera pessoal, acelera! E aí E aí Pressão, pressão! Ó! E aí 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 Aí é pressão! Aí é pressão! Ó! Pau na máquina! Aqui ele tá subindo vazio! Daqui uma meia hora ele desce carregado! Ó o tamanho da máquina! E aí 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 Ficou com medo da buzina? E aí Rapaz do céu! Quantos vagão, Gabriel? Ó! É! É! Hoje é domingo! Sossegado! Mas Mas Durante a semana aí Ó! Horário de pico aí Passa um trem desse e para tudo o trânsito! É desse jeito! E aí Top né, Gabriel? Ó! Pessoal do outro lado lá tudo esperando! E tá vindo o finalzinho dele lá! Esse é pequeno! Tá vendo o final dele lá? E aí Com o finalzinho dos três Cent Brasil Pequeno! Essa não deu nem sem vagão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL